Na sua opinião, quais serão as primeiras propostas analisadas ou as primeiras que poderão de fato já ter os primeiros anúncios, né? Da onde sairiam? A primeira reunião nós estamos programando para o final desse mês, começo do próximo mês. Isso, evidentemente, depende da agenda do Presidente da República e as primeiras iniciativas elas se darão na área de aeroportos, inclusive já tem quatro aeroportos que já foram anunciados, mas também na área de óleo e gás, na área de ferrovias e rodovias, portos, ou seja, vai ser uma agenda robusta e muito diversificada. O que está sendo feito para atrair também concorrentes estrangeiros? Olha, nós estamos fazendo mudanças regulatórias significativas. A primeira delas é a obrigatoriedade de publicação de edital em português e inglês, o que já vai facilitar a vida de quem não esteja aqui dentro do Brasil. A segunda é de que nós teremos prazos mais largos, que sejam adequados à complexidade da infraestrutura a ser estudada, para que as propostas sejam consistentes. A terceira é uma clareza na definição das regras gerais, ou seja, as propostas deverão passar antes por audiência pública, depois passarão pelo TCU, que é o órgão de controle, para que, então, as agências possam fazer os seus editais. Esses editais só serão publicados, só serão publicados, isso é importante, depois de se ter em mãos a autorização prévia das autoridades ambientais. Essa licença prévia tem sido objeto de muita dificuldade para diversos empreendimentos que estão em curso. Então, essas medidas, eu tenho certeza, já ajudarão bastante. Além disso, nós vamos dar mais transparência e criar um ambiente concorrencial mais claro. Obrigada, ministro. O que é o Deputado de Tapajós, ministro? Vocês vão relançar? Desculpe. E Tapajós, que agora teve licença ambiental negada, vão relançar? Não. Bom, já houve um estudo, o Ibama fez um estudo e achou que não era adequado a essa iniciativa. E, evidentemente... Ocorreu? Não vai ter? Essa não, pode ter outra, mas essa aí não tem. Com a definição política do país que se espera para as próximas semanas, o senhor acredita que o capital estrangeiro, os investidores também vão sentir mais tranquilidade para aportar capital no país? Olha, de fato, nós somos... só tem dois países no mundo que tem dois chefes de Estado numa mesma cidade. É o Vaticano, que tem dois papas, e o Brasil. No Vaticano, pelo menos, eles rezam juntos. Aqui, há um ambiente de muita tensão e esse ambiente de tensão política, evidentemente, se reflete na disposição dos investidores em investir no país. Resolvido isso, eu não tenho dúvida que não só investidores estrangeiros, mas investidores brasileiros vão se sentir mais seguros, mais confortáveis para fazer seus investimentos. E o prejuízo do BNDES com calotes no primeiro semestre do ano é um sinal preocupante para a retomada do crédito e da confiança do investidor aqui no Brasil? Não, é um sinal preocupante porque, enfim, é um déficit. Agora, é um sinal que nós já tomamos as providências necessárias para que o sistema de financiamento dos projetos não se dê da mesma maneira, que não se substitua a aritmética pela ideologia. O que gerou toda essa dificuldade do BNDES foi a necessidade do banco usar de maneira abundante o crédito subsidiado, que esse subsídio, essa diferença era coberta pelo Tesouro, essas empresas entraram na operação Lava Jato, então gerou toda essa dificuldade que o banco vive. E nós estamos tomando medidas de natureza regulatória, como já disse, exatamente para evitar que coisas dessa natureza ocorram. Como fica o PSI e Finami diante disso? Bem, isso aí não é da minha área. Eu só falo, eu sou monotemático. Eu só falo as coisas da minha área. Isso aí está na área do ministro da Fazenda. A reunião da PPI foi marcada para o dia 25. No dia 25 está marcada também a votação do impeachment. Essa data vai ser mantida? Olha, você veja que a pergunta que foi feita anteriormente, ela existe até nisso. Quer dizer, estava prevista para o dia 25. Mas por isso é que eu estou dizendo que vai ser no final desse mês, começo do outro. Porque de fato, se, porque não se tem ainda a certeza, se o processo começar dia 25, talvez não seja adequado a reunião se realizar no dia 25. Ministro, e a suspensão de repassos de dinheiro do governo federal para Rio 2016, decidida hoje, decisão judicial, iniciada hoje pela imprensa, o seu momento já foi informado? A justiça ordenou que fossem suspensos os repassos de recursos do governo federal e da prefeitura do Rio até que o Rio 2016 desse total transparência aos gastos. Olha, isso é, a ordem judicial se cumpre, ponto um. Ponto dois, pelo que eu saiba, o governo federal não está repassando recursos para Rio 2016.